E a TV Serra Norte se alegra de estar presente hoje na formatura do PROED, o tradicional curso que incentiva a resistência às drogas elaborado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tem o seu fechamento aqui no ano de 2018 na série da Sociedade Musical Fraternidade Coordenense e é claro que a TV Serra Norte não poderia ficar de fora. Então vamos acompanhar um pouquinho dessa grande festa. O envolvimento de todas as escolas foi fundamental para o sucesso do projeto. E se na sala as crianças prestam atenção em silêncio, aqui o barulho é garantido. Poder que nós vamos acompanhar as escolas! Aplausos 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 Alguns alunos receberam uma medalha para simbolizar os destaques de cada escola e, claro, representar toda a turma. Em seguida, o juramento ratifica o combate às drogas e à violência. Para manter meu corpo saudável, livre de drogas e violência, prometo a meus pais e professores, colegas e a mim mesmo, não usar drogas e resistir às pressões do acuso. E resistir às pressões do acuso Dizer não de forma segura Dizer não de forma segura Se sofrer qualquer tipo de pressão Se sofrer qualquer tipo de pressão Evitando atos de violência Evitando atos de violência ProERD ProERD Aplausos O trabalho desenvolvido rendeu, inclusive, um reconhecimento da Câmara Municipal de Cordeiro com uma moção de aplausos para os sargentos. A Câmara Municipal de Cordeiro, através de seus vereadores, aprovou uma moção de boa atuação e de aplausos. E não poderia faltar a tradicional música que marca o programa. O que vai ensinar o que o poder da droga Preste atenção E para o que esse assalto O Brasil diz não O OED é o programa O OED é a solução Lutando com outras drogas Ensinando a gente O O OED é o programa O OED é a solução Lutando com outras drogas Ensinando a gente Robson, é tamanha a importância do PROERD que gerou até uma moção de aplausos da Câmara, inclusive, você foi responsável pelo Para vocês vereadores, é importante que programas de incentivo contra as drogas sejam feitos e elaborados aqui no nosso município? A Câmara tem que apoiar projetos como esse O PROERD já existe há mais de 20 anos Programa de Resistência às Drogas Violentes É um programa muito importante E serve de lição Até para nós, como os poderes municipais Também temos outros projetos para agregar valores a esse projeto PROERD Então nós apoiamos sim Acho importante Há um número muito grande Infelizmente de jovens e adolescentes envolvidos com drogas lícita ou ilícita E nós não podemos ver isso fechar os olhos para isso Nós, como representantes do poder público, temos que ter projetos Ter incentivos para tirar esses jovens desse mundo E dar oportunidade para eles serem daqui a alguns anos futuros médicos, futuros doutores Até gestores do nosso município Então, a gente se sente honrado e feliz de poder participar de uma formatura belíssima como é Bom, e agora estamos aqui com o pai e sua filhinha O Flávio E a filhinha dele é a Ana Carolina Flávio, obrigado por nos atender, mas eu vou começar com ela Ana, o que você aprendeu com as aulas do PROERD? Eu aprendi a dizer não às drogas Que não devemos fumar e não devemos beber bebida alcoólica Agora, você gostou do ensinamento dos dois professores? Sim E vai seguir os conselhos direitinho? Sim Show de bola Agora, Flávio, você como pai, um curso desses como PROERD Ajuda a reforçar todos os ensinamentos que você já dá desde nenenzinha para a Carol? Com certeza, Léo, com certeza Eu acho que o mundo precisa mais disso, né? Porque na verdade tudo começa na educação, né? Eu acho que para formarmos bons homens, boas mulheres Eu acho que a educação é muito importante, entendeu? Então, eu acho que eles deram um passo, um grande passo, né? E que eles levem, né? Para os irmãos em casa, para os pais, para os amigos, entendeu? Para todos aqueles, o máximo que eles puderem, entendeu? E é isso aí Que bola, Flávio, muito obrigado para os atender Carol, muitíssimo obrigado E ó, o tio vai estar de olho e você vai seguir os conselhos, hein? Posso contar com você? Pode E o PROERD ganha muito, muito obrigado Ele é a Úmule para a TV Serra Norte Estamos agora com a vice-prefeita do município de Cordeiro, Maria Helena Maria Helena, muito obrigado por nos atender Qual que é a importância para o poder municipal receber um curso Que é tão reconhecido nacional e internacionalmente no combate às drogas? Primeiro, agradecer oportunidades, né? É muito importante, né? Como eu disse em meu discurso Nós precisamos acreditar na sociedade, né? E nós sabemos que essas crianças são a nova geração Nós estamos plantando e iremos colher bons frutos Nós sabemos que a droga, ela tem assolado as famílias, as vidas, né? Tem furtado os nossos jovens E um curso dessa natureza é muito importante E a gente pede a Deus que essas crianças tenham isso em seus corações Esses ensinamentos, né? E mais uma vez, nós podemos constatar que ainda vale a pena acreditar nas instituições Como a polícia militar Nós louvamos a Deus pela vida desses homens Sargento Cesar, muito obrigado por nos atender A gente tá vendo a correria que tá pra tirar foto com o sargento Tem uma fila aqui, galera Sargento, a educação ajuda no combate ferrenho às drogas? Com certeza Essa parceria do PROERD com as escolas e a família Ela vem exatamente pra somar aquilo que as escolas fazem no trabalho preventivo Porque existem projetos, né? Tanto na Secretaria Municipal de Educação, Secretarias Estaduais e até Federal Projetos pra essa integração de sociedade, família e combate à droga e à violência E o PROERD, né? Através da Polícia Militar E o Comando do 11º Batalhão de Polícia Militar do Afriburgo Vem a somar, né? Com escola e família esses esforços E a gente espera o quê? Que essa semente plantada Juntamente da polícia e escola seja regada pra quê? Num futuro bem próximo, né? A família possa recolher, colher um fruto e um fruto muito proveitoso Agora, Sargento, a gente vê em muitas mídias o policial sendo escrachado, sendo esculachado E hoje aqui vocês estão tendo vida de artista tirando foto com a população E essa parte é importante pra valorizar Na verdade o trabalho magnífico que a polícia faz? Não, sem dúvida A gente percebe que o trabalho do PROERD, além de ser preventivo Se torna também um trabalho de relações públicas Já que a imagem da corporação, ela é modificada A gente percebe, por exemplo, que no primeiro dia de aula você entra na escola A criança fica meio, né? Assim, poxa, polícia na escola Tem aquela visão de polícia vem pra prender, vem pra dizer não, né? E o PROERD vem estendendo a mão, mostrando a polícia amiga A polícia que ajuda, a polícia que abraça A polícia que tá ali não simplesmente pra punir Mas pra evitar que haja algum tipo de punição, né? A polícia é preventiva Então, sem dúvida, a relação pública criada pelo PROERD Esse vínculo entre sociedade e polícia é muito melhorado O PROERD é um programa O PROERD é um programa O PROERD é uma solução O PROERD é um programa Lutando com outras drogas Neste nova digital O PROERD é um programa O PROERD é uma solução Lutando com outras drogas Neste nova digital Neste nova digital mas